Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, e até que enfim eu trouxe o vídeo das roupas que eu comprei lá na Shopee. Gente, uma observação, tá? Hoje tá muito calor. E eu acabei de experimentar todas as roupas e gravei pra vocês. Então, pelo amor de Deus, gente, deixa um like aí. Eu estou simplesmente derretendo aqui. E deixa um comentário aqui qual foi a peça que você mais gostou, tá bom? Então, essas roupas eu mostrei no decorrer de vários vídeos de compreensão do Shopee que tem aqui no canal. Então, muitas meninas me pediram pra eu fazer um vídeo somente das roupas do Shopee. Então, hoje eu trouxe as roupas, tá? Já usei algumas delas. Então, já posso falar pra vocês se valeu a pena ou não as peças que eu comprei aqui, tá bom? A minha experiência usando essas roupas nesses meses aí, tá bom, gente? Bom, mas antes de continuar o vídeo, eu quero dar aquela dica bacana pra você aí, minha amiga, meu amigo, que compra muito na internet e não sabe que você pode ganhar parte do seu dinheiro de volta. É muito legal, gente. O site que eu estou usando é o Cuponomia. Esse site, o interessante dele é que além dele dar o cashback, né, o dinheiro de volta, ele também oferece vários cupons, gente. Cupons desconto das lojas. São mais de 2 mil lojas cadastradas no Cuponomia e eu tenho certeza que alguma delas você já comprou lá e você acaba perdendo, né, o seu cashback, o seu dinheiro de volta. Se cadastrar no Cuponomia é muito fácil, gente. Vocês clicando nesse link que tá na descrição do vídeo, vai pra essa página aqui. E aqui você vai colocar o seu e-mail e uma senha e vai clicar em cadastrar. Como eu já tenho a minha conta aqui, eu vou colocar o meu e-mail e minha senha e vou clicar em entrar. Pô, depois que você já entrou aqui no Cuponomia, uma das coisas principais que eu recomendo vocês a fazerem é baixar a extensão no seu navegador, tá bom, gente? Já tenho aqui em cima, ó, como vocês podem ver, já tenho aqui o Cuponomia. Eu tenho aqui a minha extensão e pra que serve essa extensão? Olha que legal, gente. Ó, eu vou abrir uma aba aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, Shopee. Como se eu fosse comprar no Shopee agora, ó. Olha o que vai acontecer. Ó, automaticamente o Cuponomia já reconhece que você entrou em uma loja parceira deles e você já pode clicar aqui, ó, em ativar 2% de cashback. Ativou aqui, ó, já está ativado, você pode efetuar a sua compra que o seu cashback já vai estar valendo. E aqui é muito fácil, ó, hoje eu vou dar o exemplo da Casas Bahia, tá? Aqui na Casas Bahia hoje, ó, tem vários cupons disponíveis pra vocês. Então é só vocês verem aí qual que se encaixa melhor no que você vai comprar, né? É só você ler direitinho. E as duas formas de você ativar o cashback é clicando aqui, né, clicando aqui, ó, ele já vai te redirecionar pra Casas Bahia e já vai ativar o seu cashback, ó. Aí aqui é só você comprar normalmente que você já vai estar ganhando aí a sua porcentagem de volta que a Casas Bahia hoje está dando 5%. A segunda forma de você ativar, né, o seu cashback é você clicar aqui em ver cupom, né, você vai copiar o seu cupom, quando você copiar e ir pra loja já vai ativar também, ó, mais 5% de cashback. Então, gente, vale muito a pena, eu super indico pra vocês. O link do Cuponomia está na descrição aqui do vídeo, tá bom? Você se cadastrando pelo meu link, você já ganha automaticamente 5 reais. Então, não deixe de se cadastrar. Bom, meus amores, então vamos começar o vídeo. Não sei se eu tiro essa pulseira ou o relógio, ó, vai fazer barulho. Será que vai incomodar você, gente? Eu não sei. Por falar nisso, gente, eu montei essa pulseira aqui, ó, todinha, lá no Shopee, minha pulseira da vida, tipo Pandora, né, Pandora de pobre. Se quiserem que eu solto o vídeo pra vocês, de eu montando essa pulseira, fazendo o unboxing dos berloquezinhos, né, de quando chegou, deixem nos comentários pra mim saber, gente, que eu gravei esse vídeo, só que eu não postei porque eu falei, ah, será que vão gostar? Aí eu não sei se vocês vão gostar de ver, tá bom? Sabe quanto que eu gastei pra montar essa pulseira? Então, se vocês quiserem esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim, traz o vídeo da pulseira, tá? Que aí eu sei o que vocês querem e aí eu trago, tá bom, gente? Bom, então agora chega de falar e vamos começar a mostrar as peças pra vocês. Ah, lembrando, gente, que lá no Shopee também, além das roupas que eu já comprei lá, de calçado eu tenho esses dois aqui, tá, ó? Que é esse tênis aqui e esse chinelo de glitter, tá? Então, quando eu fui experimentar algumas roupas, vocês vão acabar vendo o tênis e o chinelo aí na imagem, tá, gente? Então, não sei se vocês querem que eu fale também, mas eu vou falar, né? Eu vou falar já agora, porque aí depois vocês vão ver nas imagens aí já usando, aí vocês já vão ver como que ele fica no meu pé. Gente, esse tênis aqui, ó, é um All Star Plataforma. Só que, gente, esse All Star, ele não é original, tá na cara, né, que não é original, é um tênis cabrito. E assim, gente, eu temo em comprar tênis cabrito, mas não tem jeito, gente. O original é muito melhor. Eu não sei, eu não sei se tem, né, desse modelo aqui, do original. Se tiver, eu vou ter que procurar saber pra comprar, porque realmente eu achei ele muito lindo. Porém, essa parte aqui, ó, ele não é muito confortável, tá? Ele dá uma machucadinha no pé, nessa parte aqui, ó. A parte dentro não machuca. Eu não usei ainda pra sair na rua. Desde quando eu comprei, eu não usei. Eu fui tirar do guarda-roupa agora, e eu vi, ó, que começou a ficar esverdeada aqui. Bolorar dentro do guarda-roupa, porque eu não usei ainda, tirei da caixa. E já tá estragando. E assim, gente, é um tênis bonito, porém, o acabamento dele, nessa parte aqui, ó, fica a desejar. Ó, agora que focou, você tá conseguindo ver, ó, meio verde, tá vendo? Meio marrom aqui, essa parte, ó. Foi, começou a mofar. Eu limpei, gente, que continuou assim. Então, não tem jeito, ó. Então, ó, o acabamento da frente desse tênis, ó, é bem feinho. Acho que essa parte aqui que vai mostrar bem que o tênis não é original. Mas, ó, fora isso, é um tênis muito bonito. A parte dentro tem as estrelinhas, tá vendo, ó? Então, é isso, gente. Eu gostei, né, vou usar, assim, mais pra bater, assim, besteira, sabe? Tirar uma foto. Mas acho que pra sair mesmo, assim, pra lugar mais longe, que vai, é, cansar mais, eu acho que aí vai machucar o pé, tá? Bom, agora o chinelo, gente. Esse chinelo aqui é um caso de amor e ódio por ele, tá? Eu achei ele muito bonito, tá? É um chinelo diferente, né? Só que ele também tem essa parte aqui, ó, um pouquinho mais durinha, que às vezes dá uma machucada. E aqui também, ó, na parte dos dedos ele dá uma machucada. Mas, eu compraria sim novamente, tá, gente? Eu gostei. Ele não é tão pesado. Mas, ó, esse eu usei e eu tô usando bastante, tá? Então, eu recomendo que compraria sim novamente. Bom, agora vamos para as roupas, né? A primeira calça que eu vou mostrar aqui pra vocês foi a primeira peça que eu comprei lá no Shopee de roupa, tá, gente? Ó, chama calça jogger. É o pano dela, chama bengaline, tá? Então, gente, essa calça eu gostei bastante. Serviu em mim, como vocês podem ver na imagem aqui do lado. Serviu perfeitamente. Ela veste muito bem. É muito confortável. Só que o que me incomodou um pouquinho foi na parte da barra. Como vocês podem ver aí, ficou um pouco curta. Eu achei que ficou canela de fora, sabe? E me incomodou um pouco. E aí, gente, eu coloquei com esse tênis aqui, ó. E acabou que ficou legal, tá? Com tênis de botinha. Ficou legal que escondeu um pouco da canela. Então, eu vou estar usando quando eu for usar. Ela não usei ainda, tá, gente? Detalhe, tá nova. Não usei ainda. Quando eu for usar, eu vou usar com aquele tênis de cano um pouco mais alto, tá? E aí, o que aconteceu? Eu falei, ah, como aquela calça ali ficou bem justa. Então, ficou com a canela de fora. Vou pedir o tamanho G, né? Daí, eu fiz a minha segunda compra na Shopee, que foi mais duas calças dessa daqui, que é essa e essa, que eu já mostro daqui a pouco, tá, gente? Então, eu falei, vou comprar pra ver como é que fica a G. E tava uma promoção que você comprasse duas, daria R$60,00. Então, ficaria R$30,00 cada calça. Eu falei, ah, gente, mesmo que, né, que não fique muito grande ou não, eu tô precisando de calça pra usar em casa. Enfim, pra o dia a dia, né? Então, gente, comprei a G, duas tamanhos G, né? A preta e essa daqui, ó. É como vocês podem ver aí na imagem do lado. Na parte da barra, eu já gostei mais. Só que pra usar com esse tipo de tênis aqui, aí já achei que ficou muito assim, dobrado, assim, sabe? Na parte da canela. Então, como eu falei, deixei essa daqui pra usar com aquele tênis. E essa daqui dá pra usar com a All Star, o caninho mais baixo, o chinelo. E aí, gente, eu simplesmente amei essas calças. Elas são muito confortáveis, tá? Então, acho que vale, sim, a pena essas calças. E essa daqui, que é a preta, que é igual, tá, gente? Ó, ela é igual essa rosa. Então, eu comprei as duas, né, que deu mais barato. E essa, ó, a preta, gente, é a peça que eu não tiro do corpo, gente. Eu até durmo com essa calça, porque ela é muito confortável. Tá cheio de pelo de gato. Eu até peguei ali do cesto pra poder mostrar pra vocês, porque senão eu não ia conseguir mostrar. Então, o que eu mais gosto dessa calça é os bolsos dela, ó. Ela tem bastante bolso aqui. Tem esse bolso aqui também, que é bem fundo, ó. E eu gosto bastante. Ela veste muito bem. E como vocês podem ver aí, ó, do lado, quando eu virar a bunda, vocês podem ver uma coisa. De tanto eu usar, gente, de tanto eu usar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Tá meio transparente. E aqui, ó, do lado que não repuxou tanto, não tá transparente, ó. Ó, essa aqui tá. Entendeu, ó? Tá até meio transparente, gente. Sério, ó. De tanto eu usar, acho que como eu sento, né, levanto, sempre levanto, a parte aqui da bunda é onde força mais, né? Então, o pano acaba desgastando mais e ficou mais fino nessa parte. Então, essa aqui eu tô usando somente em casa agora. Deu uma boa desgastada e tá um pouco transparente sim, tá, gente? Essas calças, gente, mesmo que você queira pra bater, usar em casa, dia a dia, pode comprar que vocês vão gostar bastante. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma blusinha que eu também não usei ainda, tá? Pra sair, né? Não usei pra sair, porque também ela parece um pouco quente. E agora nós estamos no verão, né? Mas, ó, é uma blusinha que eu achei muito, muito fofa. Aqui, assim, ela fica com a manga, assim, meio, né, caída. Mas no corpo, como vocês podem ver aí na tela, ela fica com a manguinha bufante, como eu queria, tá? Eu gostei muito desse decote dela também, um decote que não é marcado. Eu gostei muito dessa blusinha, gente. Ela é bem confortável. Achei o paninho um pouquinho quente e ela é um pouco transparente, tá vendo? Fora isso, eu gostei. Bom, gente, a próxima roupa é lá da Shopee, que é uma das roupas que eu mais gosto de usar. Assim, que eu me sinto bem pra caramba. Eu nunca pensei que eu ia gostar tanto de uma peça como eu ia gostar dessa peça aqui. E tanto que eu gostei... Nossa, eu gostei, assim, gente, tanto, tanto que eu comprei logo duas, tá? Que é jardineira. Gente, isso aqui veste muito bem. Eu comprei essa pretinha aqui, ó, que é a que eu mais uso. Eu bato pra todos os lugares com ela. Como vocês podem ver no videozinho do lado, ela veste muito bem, tá, gente? Eu gostei muito do conforto dela também. E, gente, por enquanto está, assim, intacta, tá? Já eu lavei ela umas cinco vezes e eu bato na máquina mesmo. E ela pega pouquíssimo pelo. Também é o tecido bem galine, tá, gente? Nossa, é muito boa. O único ponto que eu achei dela é que depois que eu lavei, né, a primeira vez, ela deu uma leve encolhidinha na parte aqui da barra. Eu achei que ficou um pouquinho, sabe? Encolheu um pouquinho, assim, de quando eu comprei ela. Mas, gente do céu, ela é maravilhosa. Ela tem zíper aqui do lado, tem bolso na frente. Então, gente, sério, eu gostei muito dessa jardineira. E aí eu comprei, gente, a vinho, ó. Jardineira vinho. O estranho é que aqui na tela mostra uma cor e pra mim mostra outra, gente. Quando eu mostro coisas cor de vinho aqui, fica tão diferente da cor original, gente. Sério mesmo. Além de encolher um pouquinho na primeira lavagem, como essa daqui encolheu, uma coisa que eu preste atenção é que nas duas aconteceu isso, tá, ó. Quando você vai colocar, você vai ajustar no corpo, essa parte, essa costura aqui, ó, ela rasga, tá? Não teve jeito. A pretinha também rasgou no mesmo lado. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, tá vendo que tem uma costura diferente aqui? Foi eu que costurei. Então, no mesmo lado, ela deu essa rasgadinha aqui. Mas depois que eu costurei, ó, tá firme, tá, gente? Então, essa aqui eu vou ter que costurar também, pelo visto. Ó, porque ele foi no mesmo lado. Então, gente, vale muito a pena essa jardineira. Ah, não mostrei, mas tem bolsinho também aqui, ó, nessa parte, ó. Vale muito a pena, gente. Gostei muito. Conforto, assim, maravilhoso, tá? Mulher, tu tá aí ainda? Tá acabando, mulher. Pera aí que é a penúltima peça, tá? Não esquece de deixar o like pra mim, por favor. Obrigada. Bom, a penúltima peça é esse conjunto, tá? Que é essa calça aqui, ó. Gente, eu não sei o material. Vou deixar escrito na tela pra vocês, se vocês conseguirem ver lá no anúncio o material. Mas, olha, é um material muito bom. Eu já lavei mais de quatro, cinco vezes, sei lá. Eu não sei, já lavei bastante. Eu já usei muito esse conjunto. O bolso é um bolsinho fundo. Maravilhoso. Confortável demais, gente. Isso aqui não machuca nada. E estica, tá? Quando eu comprei lá no anúncio, tava como tamanho único. Vestia o 36 ao 42 ao 44. Então, assim, se você usa até esse tamanho, pode comprar que vale a pena. Na parte da perna, assim, da canela, como vocês podem ver aí, ficou muito bom. O tamanho ficou perfeito. E ele vem com a blusa, tá? Essa blusinha aqui de frio, ó. Não é tão, tão assim, gente. Tão quente pro inverno, tá? Mas pra meia estação, dá tranquilamente pra usar. Então, gente, esse conjunto eu gostei muito, muito mesmo. E eu tô até pensando em comprar mais cores dele. Vou só esperar passar o verão, né? Porque agora não tô podendo usar, porque é muito quente no verão. Mas serve de conforto, ó. Nota 10. E eu super indico pra vocês. Bom, e a última peça é esse short aqui, ó. Que eu acho que também é esse tecido de bengalinha, hein? Se eu não me engano, é mesmo tecido, tá, gente? Ele é muito bonito. Ele é muito confortável, tá? Ele é de amarrar. Ele não tem nada aqui pra você abrir, tá? Ele é só de vestir mesmo. Não tem nenhum zíper. Você só coloca ele e amarra aqui na frente. Ele é um pouquinho diferente da foto do anúncio. Mas eu gostei muito, tá? Ele não tem nada atrás, ó. Ele é todo liso. E ele veste muito bem. Só não ajuda muito o corpo da modelo, como vocês podem ver, né? Não ajuda muito. Mas, gente, eu comprei quando eu for viajar. A gente costuma muito ir lá pra Olímpia, né? Naquele resort. Lá perto do Termos Laranjais. Então a gente gosta muito de lá. Então é um shortinho mais arrumadinho, sabe? Pra mim poder jantar, né? Andar lá pelo parque. Enfim, gostei bastante. E recomendo também, tá? Bom, meus amores. É até que enfim eu consegui gravar esse vídeo. Eu estou aqui derretendo de calor. Mas desculpa a demora, tá? Agradeço muito a vocês que comentaram no vídeo de Shopee pedindo. Fabi, traz vídeo da roupa. Traz vídeo da roupa. Então tá aí. Tá entregue. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa bastante like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação do vídeo. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.